Olha aí pessoal, eu sou o repórter, fala sério, a Piel Monte, da Chapada, Dona Geral, aqui na Avenida Francisco de Assis, não é isso? Ó, quem pega aqui a BA131, que vai pra Miguel Comum, pessoal da Piel Monte, fazendo uma limpeza, tirando o bruxo, não é? O fino é lá atrás, essa aqui é a parte mais grossa, e aí a ré-escabadeira, pegando todo o material, o pessoal já vem lá desde o início, lá do corte grande ali, né? Aqui já é a próxima, aqui é a entrada, que vai pro Barro Branco, daí você que tá acompanhando nessa matéria aí, opa, aqui ó, colocaram o fone aqui no trecho da BA131, Mas tá aí, o pessoal aí dando uma geral, nessa manhã de quinta-feira Eu sou o repórter, fala sério, compartilhe Manter a cidade limpo é necessário, e a Piel Monte, prestando serviço aí, ó, a Prefeitura, dando uma geral aqui na lateral É, tá, né, gente, estou aqui